E aí galerinha, muito bom dia, boa tarde, boa noite Quero mostrar pra vocês aqui a saída onde nós estamos aqui em São José dos Campos No meio do mato galera, vai vendo, no meio do mato Vamos com um barulho desse Vou levar vocês ali até o hotel onde eu estou Que lá o motorista vai assumir a frota e vai seguir a Seguir para o outro destino Aqui é São José dos Campos galera Estou saindo aqui da Sabesp No meio do mato Também tem que ser né, o fedor que é aqui não é brincadeira Então você vê que a gente entra em cada lugar aqui que só por Deus Olha aí ó Que maravilha hein Agora eu vou Vou seguir direto aí lá para o hotel né Acabei de descarregar aqui dentro do creche Rapaz Que matagão é isso aqui Isso aqui é a noite Ainda bem que a gente não passa aqui a noite galera Ainda bem que a gente não anda a noite aqui Olha só rapaz, que matagão O verde que é bonito né galera A natureza Olha só Quando eu entrei eu falei que eu ia gravar mas Falei Vou gravar voltando né Para a turma ver como é que é o lance aqui Está vendo, nem tudo são mais de rosas Nem tudo é asfalto Nem tudo é asfalto galera Então cinco minutos aí Só de estrada de chão aí E aí Opa 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 Rapaz, um buraquinho aqui Tem uma pontezinha aqui Rapaz, esse negócio amarelo aí eu pensei que era uma cobra Aqui é uma ponte, ó Tá vendo? Sítio do pica-pau amarelo Lembra do sítio do pica-pau amarelo? Eu posso agora encontrar um saci pererê aqui A mata Eu tenho que andar devagar né galera, que você já viu né Vai andar correndo demais aqui Olha só É, aqui Aqui você tem que andar bem na manha Sem pressa Até se não vier em outro carro virar pra cá Olha só Olha só Isso é doido, mano Vamos chegar na pista aqui, ó Eu tô vendo os prédios ali já A gente entra em cada lugar aqui também, galera Só por Deus Olha os prédios aí, ó Imagine sair chovendo quando chove, hein? Como é que fica a situação? Olha só Ainda bem que eu encontrei esse cara aqui Ele vai pra lá Esse cara aí Vamos passar o sinal E aí galera, é esse mesmo Já volta aí Bom, voltando aqui galera Já tô entrando no segundo da rua aqui no seméforo Aqui é esse Javes Campo Do centro bairro, né Forte do bairro Os caras veem, do jeito que ele vê ele entra Tá doido Tá dando chuvisquinho Tô olhando aqui galera Porque faz tempo que eu não ando por aqui Eu não sei se eu tô indo no caminho certo Caminho errado Aí os caras... Meu pai do céu Peguei uma explicaçãozinha por baixo aqui Vamos ver se eu consigo Me achar, né Opa, já vi placa doutra já Beleza Tô indo certo Você ligar certo Você ligar certo Vai vendo? Eu entrei nessa rua aqui, ó Quando eu vim Doutra direto Doutra direto Vamos ver o que vai dar aí É galerinha aqui Você tem que me achar pra ir pro hotel Eu estive olhando lá no hotel No hotel No Google Como é que eu fazia Se eu for direto Eu vou sair lá na doutra lá Mas eu tenho minhas dúvidas aqui, viu E andar com dúvida A densidade com carreta, galera Não é o nosso forte, não Porque você não conhece o local Que você tá indo Mas o que acontece? Pode ser lugar proibido pra caminhão Entendeu? Então tudo isso pode acontecer Então a gente tem que tomar muito cuidado Olha lá Tem uma placa doutra direto lá Vamos ver se a gente consegue sair daqui Dentro da cidade Dá mais do céu Vou falar pra você O que eu tô Eu não vou te falar não Eu não vou te dizer não Prefeitura Doutra O cara falou que eu Direto também saio lá, cara Mas eu tô Mas uma coisa Vou pegar aqui, ó Eu vou pegar aqui Que eu tô vendo a placa doutra Não vou me buracar lá pra dentro não Porque Que eu me perco aí Aqui, galera Chama de contorno aqui Chama de contorno aqui De São José dos Campos, né Panel viário Aqui você vai sair na doutra Quando eu vi a placa ali Eu vim por aqui também Mas eu Espero que eu Consiga sair de algum lugar aí Não posso me perder aqui dentro não Uma carretona desse tamanho Pelo menos a placa doutra É o que nós temos aqui, né Ó, a doutra, tá vendo, ó Doutra Aqui é a prefeitura Aqui, esse prédio amarelo aí, ó Aqui você consegue andar, né Um pouco mais Aqui é 80 por hora Peguei o limpador, galera Por isso que apitou a bagaceira Eu nunca passei por aqui Do outro lado é porque eu tinha passado Agora por aqui Eu vou pegar sentido rio Vamos ver se eu consigo Me achar aqui, né Pelo menos a placa tem, né Quando você anda em um lugar Que você não conhece Aí fica complicado Eu já passei aqui Mas faz tempo pra caramba, entendeu Então Quando eu passei pra cá Quando eu fui nesse crente Agora não tinha esse anel viado aqui Então eu preferi Eu preferi vir pelo mesmo caminho Que eu vim É uma dica que eu dou pra vocês, cara Se você achar o cliente Alguma coisa parecida Volta pelo mesmo caminho Não volta pelo caminho Que você não conhece Não conheça, né Rapaz Meio lojinha, hein Vamos pegar essa doutra, hein O bom que a abraçada aqui é 80 por hora Até pra sentar uma deslaixada boa A doutra, a carrefour Quero pegar sentido rio Espero que tenha placa e sentido rio Não tô perdido Ó, estamos chegando a doutra já Tem montura de prédio ali, ó Rapaz, a cidade de São José dos Campos Ela cresceu muito Então eu, na minha opinião É uma das melhores cidades pra se morar aqui Na Vale do Vale do Ribeiro Ó, já estamos chegando Mas não tô achando a placa rio Agora deu Doutra, Carrefour, Vale do Sul Eu tô ouvindo os tamoios Doutra, Carrefour É a próxima entrada Eu tô entendendo, né Olha lá Eu tô vendo placa ali, ó Verdinha São Paulo, Rio de Janeiro direto Vamos ver Tem que ter saída Tem que ter saída, galera Tem que pegar a doutra Ah, agora sim, hein Olha o doutra aí embaixo, aí, galera Rio de Janeiro Vamos ver o que vai dar pra nós aqui agora Vamos ver o que vai dar pra nós aqui agora Agora foi Pronto Agora nós estamos em casa Aqui é uma paralela da doutra, viu, galera Uma paralela da doutra E vamos E vamos Tem que sair daqui Posso ficar aqui Tem que passar pra aquela do meio ali, ó Pronto Beleza, galera Já me achei Obrigado por ter acompanhado até aqui Vamos que vamos, hein Vamos que vamos Estamos bem próximos do hotel já Agora é só descansar E deixar um pouco pra amanhã, né Abraço, galera Fui